Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Começando mais um vídeo! Bem-vindo! Saindo de Cochim, saindo não, né? Passando por Cochim, Mato Grosso do Sul, já já eu chego na divisa de estados, Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, já já, já já, já, aí ó, ó o restaurante do peixe ali, cantina do peixe, aí é top com o meu peixinho aí, já comi ali, é da hora, hein? Ó o radarzinho lá na frente, 40 por hora, tem um corguinho, um riozinho que passa ali na frente ali na hora, mas é isso, bem-vindo a mais um vídeo, se possível se inscreva no canal, deixa o like pra me ajudar, comenta aí, e assista o vídeo até o final, por favor, se é possível, ok? E o sol estralando de novo aqui, ó, 32 graus de sor na cabeça, tá quente, tá quente, ponte sobre o rio Taquari aí, ó, ó o rio aí, ó, eita, o rio tá cheio hoje, você tá doido? Nossa, nossa, eu passo aqui, tá vazio, o pessoal nadando, ó, 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 onde tá o rio, ó, caraca, meu, caramba, até estranho, você tá doido? Caramba, meu, nunca peguei o rio cheio assim, não, volto agora, vazio, só um corguinho, pessoal nadando, brincando aí, caraca, Mas é isso, já eu chego na divisa de estados, saindo aqui de coxinho, beleza? Vamos que vamos, se botando, KM 728 Norte, BR-163, Mato Grosso do Sul, Aí, agora sim, ó, é, chegando em Sonora, ó lá, divisa, Mato Grosso, Sul com Mato Grosso, Cuiabá direto, tô chegando na divisa, depois de uma caminhadinha, passei por coxinho, agora Sonora, E, chegando no posto fiscal, posto fiscal, divisa de estados, posto fiscal, 300 metros, Chegando aí, ó, o tardio do posto fiscal, aí, ó, divisa de estados, Poço fiscal, parada obrigatória, paramos, você vê a multinha aqui, velho, você tá doido? Olha o vento, olha o vento, aí, vai chover, correr, o que que vai chover? Mais uma divisa de estados, posto fiscal com divisa de estados, Vou correr lá pra entregar o, o estante lá, beleza? Aí, tá vendo? Poço fiscal, bora, aguenta aí que eu já volto, aí, aí, agora sim, ó, Já carimbamos o primeiro posto fiscal, ó lá, atrás lá, carimbou, Temos indo ali pro outro posto fiscal, agora, depois da ponte da divisa tem outro, Pera aí que eu vou pro caminhão, Bora, 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 aí, cara, bora pro outro, aí, bora, que vai chover! Aí, ó, Nógica M844, tô chegando na divisa, ó, pegou ali, ó, pra vocês ver, ó, Olha o rio lá, ó, eita, que da hora! Da hora, né? É. Passou a ponte ou a placa lá, de divisa? Aí, ó. Volte sempre a Mato Grosso do Sul. Saindo de Mato Grosso do Sul, Pra entrar em Mato Grosso. Ponto sobre o rio Corrente. Aí, é da hora, hein? Tá? Da hora! Divisa de estados, Mato Grosso do Sul, e entrando em Mato Grosso. Ai, que top! Certo da doida! Chegando aqui no outro posto fiscal, ali pra frente, ó. Tô chegando, devagarzinho, tô chegando. Rondonópolis, 125 km, Cuiabá 341. Aí, ó, km1! Mato Grosso. Tá bem que tá chovendo forte, forte, pelo menos. Ele tem que descer do carro agora pra lá no posto fiscal. Não aumenta não a chuva, não aumenta não. Sabe o que eu falei? Olha a chuva aí! Caramba, pega a chuva mesmo. Tem que sair do caminhão aqui. Chegando aqui no posto fiscal de Mato Grosso. Cefaz, Mato Grosso, posto fiscal. Eita, chuvinha! Aqui é uns buraquinhos da hora aqui, hein? É doido! Caraca, olha aí! Nossa Senhora! Agora você nem põe onde eu vou, ó! Caraca, meu! Olha aí! Tem uma maciota aqui, porque... Eita, doido, moço! Deixei pelo canto aqui, ó! Olha aí! A carreta vai sair ali... Eita, buraco! Agora eu pulei, hein? Será que tem lugar lá pra frente? Se eu não sair... Vou dar uma olhada ali, aguenta aí! Olha a pulseira na água! Corre, tá chovendo! Corre! Corre, corre! É que eu vou pisar na água ali, não tem jeito! Olha aí, ó! Pisar na água aqui! Cercador! Aí, ó! Eita, agora lascou tudo! Chegou o pé de barra aqui! Não tem jeito, não! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha os brutos ali, ó! Poço fiscal de Mato Grosso! Agora, mais um poço fiscal, ok! Que é o último dessa viagem! Aí, caminhão! Agora, só a Rondonotas parada! Vai, deixa eu abrir o caminhão aqui, peraí! Vai! Vai! Entrei! A chuva! Detalhou! Fechou? Metei margem, rapaziada! Aí, ó! Parou a chuva! Foi só pra mohar mesmo no poço fiscal! Já, já que eu cheguei em Rondonópolis na entrega! Olha aí, ó! Que da hora essas paisagens aqui! Olha só os retões de plantação, hein! O KM 28, Mato Grosso! Olha aí, ó! Que da hora! Só os retões! Da hora, né? É o Agro! Só os Gabão, Galpão, Silo, Pintre, pra lá e pra cá! Da hora! Aí, eu vou chegar lá de noite, né? Da hora, tá? Comecei da noite já em Rondonópolis! Mas tá bom, tá bom! Tô chegando! Aí, a PRF! E Tiquira, Mato Grosso! Aí! Gente, Tiquira, Mato Grosso! Bora que bora! Vamos se botando que a chuva tá chegando aí! Olha o pé d'água que parece que vai cair aí, ó! Tá escurecendo tudo aí! Você tá doido! Chegando! A Garzina vai chegando! Apesar que tá escurecendo mesmo, assim, né? Finalzinho da tarde, começo da noite, mas as nuvens tá estranha mesmo pra lá! Aí, vamos embora, vamos embora! Chegando! Chegando em Rondonópolis! De noite! Olha a cidade de Rondonópolis! Olha o paixão! As luzes da cidade, ó! Tá vendo aí? Chegando agora em Rondonópolis! Tem que chegar de noite, comecinho da noite! Pegar uma chuvinha ali atrás ainda, mas rapidinho! Tranquilo! Graças a Deus, chegando, tudo ok! Sem novidade! Chegando a funcionária! Tomar uma ducha, descansar, pra amanhã entregar esse fruto aqui! Aí, ó! Perímetro urbano! Rondonópolis! Aqui não dá pra ver que o parol tá dando me na paga! Aí, Rondonópolis! Cheguei, Rondonópolis! Agora sim, já tô em casa! Rondonópolis! Pessoal dorme Tem uma lombada aqui Pessoal ta ai, tem uns colegas que ta ai Ta ai, ta lotado já Vamo que vamo Vamo chegando Vamo chegando Tem uns colegas que ta ai nesse posto ai Mano, acabou de mandar mensagem aqui Eu vou direto que eles vão pra Cuiabá entendeu Eu vou Já dormi na concessionária Vamo chegando Vamo chegando Acho que eu vou pegar a saída pras direita Geralmente é um transo do caramba Hoje eu acho que ta cegado Porque é domingo né Acho que ta cegado hoje Tem um farol ali na rotatória Pra esquerda vai pra Cuiabá Pra direita pra não sei aonde Entendeu Cadê ai Ae Tá vendo a rotatória Na embaixo que ai ta passando Não sei se da pra vocês perceberem A pedra preta a Goiás Rondonopolis A rota fechada Olha ai Olha ai Olha ai Olha ai Tem uns calombinhos aqui Olha ai Olha ai Olha ai Olha ai Eu mantenho todas as direita aqui Porque tem a direita principal e essa aqui Eu mantenho essa daqui Também acho que dá pra ir por lá também Acho que deve ter entrado mais Sempre me garanto por aqui né Lá em cima Olha lá da pavilha longe A plaquinha da Scania Cheguei na tarde da Scania É Tem uma entadinha então né Você come por aqui que é cegado Igual foi ai Pra me garantir né Vou jogar a seta Aqui ó Tá de rua ai Agora joga o seta que eu vou entrar pra Scania Aqui ó Eeeh 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 Cheguei Eeeh Cheguei Eeeh 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 Eeesh Cheguei aqui Entrega do Bruto Ol stations Parabéns Tá vendo aí Graças a Deus Tudo 100% Sérgio já varia Pra variar como sempre Caminho limpo É isso Obrigado por ter assistido mais um vídeo Se possível deixa o likezão Se inscreva no canal Assista os vídeos anteriores e os próximos vídeos Até o próximo vídeo Fui 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 Fui